E você que acompanha o canal, já sabe que na série O Fantástico Jaspion, o ator Hikaru Kurosaki não vestiu a armadura em nenhum dos 46 episódios. Este trabalho ficou por conta dos dublês Kazuyoshi Yamada, Noriaki Kaneda, que já gravei vídeo falando sobre o mesmo aqui no canal, e o terceiro dublê e homenageado de hoje, o senhor Takanori Shibahara. É Tokusatsu! Takanori Shibahara atuou como dublê em séries pertencente à franquia Metal Hero e também Super Sentai. E alguns anos antes de trabalhar na série do Jaspion, no ano de 1981, trabalhou como dublê do personagem Vushark, na série de Super Sentai, Tio Sentai Suvukan. Em 1982, ele vestiu a roupa do Gogo Blue, na série Gogo 5. Série essa que já foi exibida aqui no Brasil, no ano de 1990. Enkagaku Sentai Dynaman, dublê do Dynayellow. Enkagaku Sentai Dynaman, dublê do Dynayellow. Lembrando que essas três séries, da qual Takanori Shibahara atuou como dublê, pertence à franquia Super Sentai. Sentai que significa Esquadrão. Franquia Metal Hero, o Sr. Shibahara trabalhou como dublê dos detetives espaciais Gavan. Bom voyage au Lampère. Charivan. 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 O Fantástico Jaspion O Fantástico Jaspion Ele estava com 24 anos de idade Ele nasceu no dia 23 de agosto de 1961 E hoje em dia com 61 anos Ele comanda a sua própria agência de dublês Que é a Wildestuts Se curtiu, se inscreva no canal Deixe o like, ative o sino para as notificações Eu fico por aqui, fique em paz Até mais, valeu É Tokusatsu